O que é gratificante estar aqui? Com todas as pessoas aqui e recomendo a todos que venham para cá, que é muito bom e só estamos na metade do curso. Existe uma técnica chamada tela mental, que na verdade não é uma técnica, é a exata forma que funcionam as mensagens que você diz a mente universal que é que você deseja. E a quem? Eu procuro ensinar muito isso, inclusive nesses cursos de Júnior e Júnior agora, de Viver Cruz. A gente, nós vamos desvencilhar isso inteiro, esse menino dentro, você sabe? Tela mental é falada por completo, ensinando você a mostrar para a mente, para a mente universal, o que é que você deseja. Isso é um rapidinho, você aprende rapidinho, você pratica e rapidinho veja o resultado. Esse ensinamento de como funciona a sua mente, isso é algo real. A sua mente funciona exatamente da maneira que se muda. E a gente mostra isso para você, para que você passe a usar a sua mente da maneira que funciona. Porque na verdade a sua mente funciona com o tempo inteiro, para criar aquilo que é positivo ou para criar aquilo que é negativo. Não existe positivo ou negativo, é apenas uma expressão relativa que eu estou usando. Ou seja, para criar aquela realidade que você gostaria de viver, ou criar aquela realidade que talvez já venha vivendo, uma realidade de sofrimento. Mas é você que cria através do pensamento do tempo. Então, pensar positivo é o início para se moldar para mim uma realidade próspera, saudável e feliz. Olá, o meu nome é Elizabeth, eu sou de Caraguatatuba, São Paulo. Estamos no dia 9 de junho de 2014 e já estou chegando na metade do curso. E eu gostaria, estou fazendo o curso aqui no céu do Nosso Senhor da Conceição, no Centro Ascensionado. E eu gostaria de falar o quanto eu estou feliz por estar fazendo esse curso, por essa oportunidade de aprendizado, de vivência com as pessoas. Então, eu estou muito feliz e não tenho nem palavras para expressar a minha gratidão pelo Padrinho Estudião por todo esse aprendizado, por tudo que ele está passando para nós. Muito obrigada. Nesses cursos do Viver de Lúcio, hoje eu consorciava a Regenaria Lúcio Psiquiótica, que agora é de 15 dias, inclusive. Antes era 21, agora é 15. Que começa em junho agora. Tem dois cursos em junho e dois cursos em junho. É para dar oportunidade para todos mesmo. Ali, além de você desenvolver a sua sensibilidade, a aberturidade, você ativar seus DNA, parte do seu DNA totalmente comum, uma pequena parte só do seu DNA está funcionando só 3%, do centro do seu DNA só 3%, do centro do seu DNA só 3% funciona. A nossa serença, a nossa serença, a nossa riqueza, vem de fora do planeta Terra, porque nós não somos daqui. Eu não sou daqui, você não é daqui, nenhum ser humano é daqui. Nós estamos aqui, mas a gente não é daqui. Não tem o ser intermediário entre o homem, o sábado, e o macaco. Não tem o ser intermediário entre nós. Aquilo que nem é o almoçado, nem é o primário. Não há esse ser que é o chamado elo que é o diante. Isso porque simplesmente, o nosso aparelho físico saiu do laboratório. E já saiu do exatinho como somos agora. Desse jeito. Só que no início a gente era preto, escuro. É só essa a diferença. Os nossos pais, que foram na Terra, vencílios, eles pegaram o DNA deles e fundiram com o DNA do animal mais adaptado na época. O animal mais adaptado à diosfera da Terra na época. E na humanidade atual, qual a parcela do seu DNA está funcionando? Basicamente, os 3% do DNA do animal. 3,1. Basicamente, 97% do DNA do ser humano está pronto, está hibernado e inativo. Por isso, esses esforços do viver de luz com o social regionalismo e psiquiótico. O que ali a gente faz é despertar uma parcela a mais do seu DNA. E com uma parcela a mais do seu DNA do ser humano, você adquirir capacidades fantásticas, que são ferramentas que estão bem fazendo, mas o que aço dessas ferramentas é essa parte do DNA ativo. Você se torna mais obediente, mais sensitivo, mais capacitado, mais positivo, em todo sentido. Desgaste dessa, tem tempo. Porque ele existe, não tem tempo, né? Mas, mesmo assim, é pouco desgaste, porque com essas ferramentas ativadas, o seu aparelho físico é capaz de se recompor. Não só o fígado do ser humano se repaz, toda a cultura é capaz de se regazer. Você iria decidir a sua capacidade de regeneração, com o tempo iria ficar menor, mas nunca num ponto. De você ficar aleijado com a causa da idade, ou incapacitado com a causa da idade. Tudo isso é a defasagem, a ativação do DNA dos inimigos, a causa. Tudo isso. Por isso esse curso. Se vocês entrarem no site do Celso e a Senhora da Conceição, o Contorno do Mundo Verde, vocês vão ver lá o testemunho de milhares de pessoas que já fizeram o primeiro curso. Milhares de pessoas fizeram o primeiro curso consorciado ao Vegetarianismo e de hoje. Todas elas tiveram, sim, ganhos maravilhosos incríveis. Vocês poderão, façam esse curso. Lhes vai ser muito bom. Vai fazer a diferença na sua vida. Principalmente agora, que é a noite de 2014, esses 15 dias, eles vão ser muito mais intensos do que os 21 dias da equipe, porque agora eu quero passar tudo o que tem para ser passado. Eu não quero segurar mais nada. Eu tenho autorização para passar, mas sim, sim, passar. Fazia tempo que eu estava mais para o início. Um dos conhecimentos, em prática, é exatamente a sua maneira de se comunicar com a mente universal. Mostrar para o universo o que é que você deseja. De maneira clara. Objetiva. Sem conflito. Com a devida em mim. E assim começa a se materializar o que você deseja. Sem exceção. Isso é só capacidade que você tem. Se você usa ela corretamente, você materializa uma realidade maravilhosa. Se você usa ela de maneira negativa, você vai materializar do mesmo jeito. A sua capacidade de criar é inerente. A sua capacidade de criar não é o seu jeito, é a sua natureza. A sua capacidade de criar é devido a sua natureza criadora. Ah, o Papai do Céu nos deu livre-aventos. Sim, Ele te deu livre-aventos para você criar o que quiser. Mas Ele não te deu livre-aventos de criar ou não. Entendeu a diferença? O simples fato de dizer que você não quer criar nada. Você está criando nada. A sua natureza é criadora. Como você pode fugir da própria natureza que te compõe? Juntamente, a sua natureza é devido. A essência deve ser devido até Deus. Olá, meu nome é Ana Paula, eu tenho 40 anos, sou de Curitiba. Estou fazendo o curso Viver de Luz aqui no Centro Espírita Ascensionado, Céu Nacional da Construção. Hoje é dia 9 de junho de 2014. Estamos um pouco a mais de metade do curso e estou me sentindo muito bem. O aprendizado aqui é maravilhoso. Vocês que estão pensando em vir, não tenham medo. Venham mesmo aqui e você vai aprender coisas incríveis. Então, já que a sua natureza é criadora, procure-se portar de maneira positiva, que tudo vai dar certo. Que tudo vai funcionar. Que tudo sempre virá a você o melhor possível. E você vai ver que você vai começar a viver exatamente isso. Tudo na sua vida começa a dar certo. Tudo na sua vida só melhora. E só o melhor de tudo começa a vir a você. Porque assim foi os seus pensamentos. Você faz total diferença para a sua vida, simplesmente começando a exercência que estou falando aqui agora. Vigiando-se. Para cada pensamento negativo que você tiver, pare e repense. Só que agora positivamente. E faça uma forcinha e venha fazer esses 15 dias de curso aqui. Que vocês vão viver uma experiência. Que não tem palavras. Que possa definir. O benefício que você vai receber. Que possa definir as experiências que você vai ter aqui dentro. E podem ficar tranquilos. Quase 50% dos participantes sobrevivem ao curso. Brincadeira. Todo mundo sai frio. Daqui pode ficar sossegado. Você vai passar 15 dias aqui. E na hora de ir embora. É que você não corre em quebrou. Essa experiência que nós temos bastante. O pessoal vem. Antes eram os 20 dias. Passava 3 semanas dentro. Os 3 primeiros dias. Os 3 primeiros dias. Bem, olha, eu tô aqui. Isso é exemplo. Você não lembra? O primeiro que você quer é subir nas paredes. Porque você fica. No quarto dia começa a ficar melhor. No quinto dia se apalate. Depois fica por sério. Olá, meu nome é Rafael. Sou de Florianópolis. E eu tô aqui no curso Viver de Luz. Estamos na metade do curso agora. E já dá pra ter uma noção muito grande do que é o curso. De que ele representa. De que esse lugar aqui representa. Que é o Centro Espírita Ascensionado. Essa é a Nossa Senhora da Conceição. Eu, quando eu tava em casa, eu tava bem. Mas eu sabia que eu podia estar melhor. E aqui eu tô vivenciando essa melhora a cada dia. A cada meditação. A cada palestra. A cada experiência. Me sinto muito agradecido. Procure fazer esse curso. Faz uma forcinha. Ajeita na nossa vida. Dá um jeito. Vem fazer. Porque pra você esse curso ser um relacionamento. Agora esses dias. Bem menos de um mês. Eu tinha pensado. Eu falei. Eu vou. Eu ia levar os filhos pra Curitiba. Põe um irmão nosso que. Que tá passando a situação lá. Eu preciso arrumar um pendrive. Desses grandes, né? Aí eu conversei com o meu anávio. Pô, Léo. Pique isso. Pendrive 16 gigas, né? Ele falou. Não, pai. Eu já tenho até de 32. Mais. Eu falei. Nossa. 32 gigas. Dá pra colocar os 60 filmes. Desses em MT4. Entendeu? Eu falei. Eu vou colocar. Foi tanto de 32 gigas. Dá certinho pra mim. De 32 gigas. Dá pra colocar os 60 filmes. Pra levar pro chão. 32 gigas. Entendeu? Olha só. Assim eu só pensei. Um pendrive. 32 gigas. E o Léo falou. Pai. Não compra nada aqui. Porque aqui você vai pagar o rótulo da carga. Aqui eu acho que você nem vai achar esse 32 gigas. Mas se achar. Dá pra comprar uns quatro deles em São Paulo. Ou então um daqueles de antes. Dá pra você comprar um HD. Que aqui eles exploram mesmo. Eu falei. Puxa. A gente faz mil que vem. Nós estamos lá na cultiva. E só vai. Vai ter bastante gente. Foi uma cultiva. Desejo. Você entendeu? Pensei. Eu desejo. Me vendaria. 32 gigas. Um pensamento. Dois dias depois. Chegou o pendrive. De 32 gigas. Alguém foi sorteado. Uma ríf. Ou ganhou de presente. Olha. Como é que eu falei. Com a pendrive. Foi o telefone. Um presente pro homem. Você ganhou porque. Eu comprei um objeto. E veio ele de presente. A mais. E aí o que você fez com o pendrive? Eu vejo o presente do Senhor. Entendeu? Dois dias depois. O pendrive. Chegou o livro. Pou padrinho. Olha. Isso aqui é o Senhor de presente. Eu vejo. De 32 gigas. Está no fundo. 32 gigas. Dois que vai para o Senhor. Então é assim. Quando você não tem. Conferir. Não há. Você mostra. Com clareza. A mente. O que é. O que você deseja. Ela mata. O que você deseja. Você não tem. Se preocupar. Como virar. Para você. Simplesmente virar. Entende? Não me interessa. Como. Eu nunca ia imaginar. Que a Eva. Vinha comprar. Um presente. E que vinha. Outro presente. E a gente. Fazer uma. Pagando. Você está entendendo. Eu nunca ia imaginar. Mas eu sabia que viria. O meu. Pedrado. De 32 gigas. Eu diria. Antes de tudo. Parece que. É na quinta-feira. Que eu comentei isso. E a Edna. Eu acho que. O sábado. Eu sei que. No domingo. Eu já fui. Levando. Ele. Para o Michel. O senhor. Eu vou poder mostrar para ele. Estão entendendo? Então. A maneira. De falar. Mostrar. Para a mente. O universal. Com clareza. O que é. Que você deseja. É uma das coisas. Que vamos muito. Trabalhar. Nesses 15 dias. Do viver de luz. Conforciado. Ao vegetarismo. Esse é ótimo. Meu nome é Antônio. Rogério Pintra. Tenho 46 anos. Sou de Paraty. Estou no céu. Nossa Senhora da Conceição. No curso. Viver de luz. Dia 9 de junho. De 2014. Estou muito feliz. De estar aqui. O curso. É realmente maravilhoso. As experiências. De vidas aqui. As meditações. Tudo aqui. É maravilhoso. Tenho 10 dias. Que eu estou. Viver de luz. Eu não bebo nada. Eu não bebo nada. Aliás. Só que eu estou. Esbelto. Até a barriguinha. Já subiu. Tem 10 dias. Mas você não precisa. De menos assim. Dessa forma. Não há necessidade. De estar assim. Para mudar. Você pode. Ativar o seu interior. Continuar. Uma vida. Deixada. Ter o seu dia universal. Ter os benefícios. Da clareza. Do pensamento. E sensitividade. Ativar. Sem precisar. Abrir. 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 Não dos prazeres. Abrir. O que eu estou. Exemplo. Só que as minhas. Caprões. São muitas. Muito diferentes. De vocês. Eu vou me manter. Sem comer. Sem comer. Até dezembro. Janeiro. De ano. E. Estou longe. De dar o dente. Ou desidratado. Porque na verdade. Não é que eu deixei. De comer. Eu estou me alimentando. eu me alimento no ar, no respiro e da luz, a foto da luz que entra pelos olhos, então viver de luz não é não comer, a minha alimentação agora é outra, a alimentação totalmente saudável, a minha boca saliva mais do que salivava antes, e essa saliva é diferente, eu estou falando com vocês aqui, minha boca vai salivando, eu engulo, essa saliva é a que me sustenta, essa saliva já é a sintetização dos homens a partir do plano que eu descobri e do esporte que entrou pelos olhos, nós não somos a primeira humanidade daqui, quando a humanidade teve um alvorecer, então também terá um repúsculo, nós chegamos já no repúsculo da humanidade, essa humanidade nós estávamos mesmo, isso de o ser humano está fazendo essa depredação completa do planeta, esse escravismo do ser humano pelo outro através da tecnologia presente hoje, através do sistema que uma cúpula criou e que escraviza todo o restante, isso tem consequências, tudo é causa e efeito, tem consequências, o sofrimento da humanidade, o cabreço do medo da vida, que o governo decidisse, impõe sobre as pessoas, inclusive esse curso em 15 dias, venha fazer mesmo, que é uma das coisas que vai ser quebrada por você, não digo totalmente, mas muito, tem uma boa parte, é o sentimento, culpa é o sentimento do medo, você vai ter medo, você passa a ser feliz e você vai ter tirado os seus cabrestos da culpa e do medo. Meu nome é Monique, eu moro em Cananeia e nesse momento eu me encontro fazendo o curso aqui, Viver de Luz, consorciado ao Universo Simbiótico, no Centro Espírita Ascensionado do Céu Nossa Senhora da Conceição, estamos aqui dia 9 de junho, segunda-feira, na metade do curso, que encerra no domingo, e eu já estou muito satisfeita com os resultados e eu aconselho a você que venha e participe para, de fato, começar a despertar para as verdades absolutas. Então é isso, essa humanidade está no prepúcio do velho, veio a amorecer, está no final da época, isso é pouco tempo, isso não é lá, isso é para nós mesmos aqui, isso não é para os nossos filhos, não, para nós mesmos, nós não presenciais, já houve várias humanidades antes de 10, todas se extinguíram, essa nossa não será diferente, não será diferente porque não mudou, está cometendo os mesmos erros que as anteriores nossas, as mesmas falhas, desenvolveram inclusive a tecnologia, e não desenvolveram paralelo a ela, a moral e a ética, então, sempre que a tecnologia for maior do que a moral e a ética, vai terminar com isso aqui, nós podemos fazer grande diferença para nós, para aqueles que nos servem, simplesmente pensando de maneira positiva, grande diferença, isso será uma diferença muito grande para você, e para a sua família também, quando o momento dessa humanidade chegar ao fundo, que está lá, está nem merda para ti, é mais um passo cheio da vida, você fará grande diferença para você e para a sua família, você pensar positiva, você vai criando para si, uma atmosfera positiva, que na hora da mudança, esse magnetismo positivo, isso é o que vai te fazer, não ser atingido, ser conduzido para onde tem que ser, ou ser encontrado onde você está, também pode ser assim, isso não é crença, isso é real, já aconteceu antes, vai acontecer tudo, Atlântida existiu, Atlântida existiu, Atlântida existiu, Atlântida existiu, num dado momento, no último estágio de Atlântida, 65 bilhões de pessoas se encarnaram em duas horas, no último estágio, já tinha bem mais gente que isso, duas horas, o ser humano está longe de ser a preconceito e a arrogância que ele tenta mostrar que é, nós somos, nós somos, nós somos, nós somos, vocês já olharam a cordilheira do Himalaia, visto no espaço, cordilheira dos Andes, os altos, já viram? Você olha as montanhas gigantescas, mais altas do planeta, como vista da Lula, da Cá, sobre o humano terrestre, elas dão parte de pequenas folhinhas, pequenas folhinhas, agora, se o grande Himalaia, não passa mais do que uma verruga pequena, na crosta terrestre, e nós, que perdem o Himalaia, não passam de velho? Vocês estão entendendo? Gente, essa grandeza humana, essa preocupação é a arrogância, vai chegar numa hora aqui, que a Mãe Terra não tem jeito, vai tomar ótimo, já está a meio metro, isso está acontecendo, não é nem mais um passo inteiro agora, é bem fácil, a humanidade, nessa sua aparente, força e grandeza, não aguenta tudo da Terra, literalmente falando, a hora que a Mãe Terra diz assim, ó, já era, foi, urtibus, simples assim, está difícil o cientista, está difícil a humanidade entender, isso que eu estou falando, e que alguns outros da Terra estão fazendo a mesma coisa que eu estou falando agora, a gente veio para isso, veio para avisar, estou fazendo bem nosso papel, mas está difícil, dá uma volta aí hoje, o pessoal, ó, eu fiz o que eu fiz, o que vai fazer? Pega o ônibus, aqui em Noriguerra, caraméia, aqui é gente, vai na rua, vê quantas pessoas passam sempre no celular da mão, hoje não passam no celular da mão, não passam sempre no celular da mão, você sabe onde está? Ela sempre me deu um toque, eu fiz o que eu fiz, você vê que você pegou tudo no metrô de São Paulo, você não desce com as suas mães, não desce com as suas mães, nem mesmo o metrô, inclusive, é tudo jogou, eu tive a oportunidade em São Paulo, mas não desce que você tinha parado para mim, exatamente, eu te vou passar, todo mundo a parado, jogou, ou então, aí, dentro do metrô, o camarada assenta, chegou na situação dele, ele levanta, sai, tem um desastre, que é na rua, a gente começa a ir do outro lado, olha o grau de seu aviso, para viver na humanidade, como que espera que a pessoa, que possa ser feliz? a própria mente da humanidade, é que já plasgou, o que está a meio medo de acontecer, a própria humanidade, é responsável, pelo que vai acontecer, gente, vai ter sim, a pessoa quer, essa esposa, porque é desejo da humanidade, isso aí, mas deixa eu te dar uma novidade, um pouquinho mais forte, qual população, movida no planeta, para cada um ser humano, tem três coisas, 21 milhões, essa é a causa dos matamentos, desmatos, quer dizer, pastos, na alimentação, simbiótica, não há carne, você não come carne, se o planeta, passasse a viver hoje, na alimentação simbiótica, nós iríamos ver, grandes instâncias, de pastos, de altários, e de florestas, o ser humano, teria uma vida, muito melhor, três dias, sem eletricidade, um, já estaria nela, um mês, sem eletricidade, um mês, um mês, sem eletricidade, a maneira inteira, de sete milhões, já, iria ficar, de cinquenta por cento, ou menos, um mês, só trinta dias, a população mundial, ia cair, uns três milhões, entende, ou seja, o planeta, não tem condição, de sustentar, sete bilhões, de seres humanos, sem a teintologia, sem a eletricidade, e a eletricidade, vai ser afetada, com os senhores, que estão chegando, a inversão, magnética, vai para tudo, então, vai acontecer, isso não adianta, evitar, é um desejo, isso é o começo, mais rápido, possível, estou ensinando, a vocês, a pensar, no ponto positivo, esse pensamento, faz a diferença, inclusive, para vocês, para a família, e esse pensamento, não precisa ter medo, não há necessidade, nós estamos aqui, para tirar o medo, o cabrejo, e o medo, é o que dá para todos, estou falando, algo real, procurem fazer, o curso, o vídeo de curso, gente, tem as mensagens aqui, que eu procuro, mandar, uma por dia, ou a cada vez, tudo em massa, em que eu, geralmente, vai para o mundo, pessoas, porque é das, eu escrevo, tem, cada vez, as pessoas, tem, os que vão entrar, cada vez, cada vez, peço a você, que ao receber, essas mensagens, procurem ler, essa mensagem, refletir sobre ela, envia para outros, seus contatos, seus amigos, porque, essas mensagens, vão trazendo uma clareza, a compreensão da vida, e pode fazer a diferença, para muita gente, por isso, eu escrevo aquelas mensagens, por isso, não, o aparelho meu, por isso, que nós escrevemos, e mandamos, inclusive, essa semana, eu tive até uma alegria, muito grande, porque, eu recebi um e-mail, ali, e, eu recebo um e-mail, por dia, perguntando, Maurício, nem bem, não dá bem, porque, mas, teve uma intuição, mostrou comigo, não é? qual que é esse aqui? Peguei a brinca, aí, era uma pessoa, de parte que era sua, que, mandou um e-mail para mim, falou, senhor, entendeu? Por favor, o senhor poderia colocar, a minha conta de reino, na sua lista, das verdades da vida? E, inclusive, aqui trabalham comigo, mais as pessoas, que também querem, com mais seis e leis, a pedido, dos donos, então, eu fiquei feliz com isso, porque, eles lembram, viram, o teor daquilo, que só edifica, só, só eleva a pessoa, só permite, uma conversa mais rápida, para mim, para os fins da nova era, tudo isso que está chegando, é o que a gente deseja, porque a gente sabe, que é necessário, ter esse conhecimento, para a gente, morrer em paz, reconstruir, dentro das leis do amor, entende? Para aqueles, que não vão ficar aqui, talvez, eles, que não vejam isso, não vão nós, porque eles desejam, continuar, nas experiências, humanas, continuar, dormindo, irresponsabilmente, os filhos da luz, nós estamos aguardando, com ansiedade, com isso, com ansiedade, com o orgulho, muitos, nós, os filhos estão caindo, saiu da internet, recentemente, que o Papa, admitiu, que a dor e ela, é só uma historinha, e que não tem fome, no inferno, ou seja, não tem inferno, o Papa, admitiu isso, olha as mudanças, que já estão acontecendo, saiu dos jornais, as notícias, um tempo atrás, olha só, um ano atrás, o Papa, admitiu o quê? Que não estamos sozinhos, no universo, que há outros seres inteligentes, que vivos fora daqui, e que nós somos, descendentes daquilo, ele já admitiu isso, há um ano atrás, publicamente, agora, esse Papa Francisco, que entrou, admitiu que, não tem fome, no inferno, ou seja, não tem inferno, e que Adão e Eva, não existiam, é uma historinha, vocês estão entendendo, mudanças, mudanças, não tem ошибência, quando comecei a mostrar, que a Bíblia, é um livro, tremendamente mentiroso, assim como, vagabalinho, autorado, mentiroso mesmo, ou seja, conta coisas, que nunca aconteceu, por exemplo, toda a história, do mesmo, É mentira Aquela foi uma história muito bonita Elaborada e escrita Mas nunca aconteceu Nunca houve um príncipe hebreu No Egito Ou qualquer outro nome O que o hebreu tinha sido um príncipe Nunca houve escravos hebreus No Egito Tudo que lá a história é inventada Assim como 90% Dentro da vida é a história inventada Mostrando um Deus tirano Um Deus julgativo Um Deus malvado Um Deus que amaldiçoa Manda matar um Deus de vontade Um Deus que se ofende Deus não é Deus 90% da vida é um falso mesmo E aí Ultimamente lançaram A ideia da possibilidade De não desistir Jesus O mestre de Jesus De ele também ser Uma intenção Gente Se tem uma parte Na Bíblia Que eu te dou certeza Ser verdadeira É o nascimento dele O mestre Existiu Existiu Um carro Esteve aqui Ele vem a cada dois mil Dois mil um pouquinho Dois mil 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 Ele foi Ou mesmo a igreja E isso causou A crucificação dele Mas o mestre Peita de pedra Nada Era bonitão Sabe Alto Forte Portoso Magnético É que ele sempre gostou Da Maria E ela não foi Constituta Nenhuma Nunca foi Ela Inclusive Ela participava Junto Com todos os discípulos E assim Com várias Outras mulheres Era o discípulo Do mestre Não era aqueles Doze homens Só Isso está tudo Furado Isso é história Tudo mal contada Havia muitos Maria Magdalena Estava presente Com os apóstolos Quando o mestre Foi para a Índia Foi junto Lá ele se casou Mesmo Era Filhos Morreu feliz Sorridente Como sempre Sempre foi 82 anos de idade Os restos Os restos Os restos Mortais Do mestre Jesus Está ainda A Caximira Lá tem local Que ele foi sepultado E a igreja católica Sabe o que Você até não sei Imagina se ela não sabe Os rosaquinhos Sabem também Os recémios Também sabem O que ele foi sepultado Isso mais cedo Ou mais tarde A igreja católica Vai revelar tudo O sepulcro O sepulcro Do mestre Essa história Vai vir Mais tarde Cedo ou mais tarde A própria Ticão Não vai falar isso Então essa parte Sobre o mestre Não ter existido E se uma história É criada Lá Como assim Matrão Isso é História É com R Não tem H É furar O mestre Existir Vocês podem ficar Sossegados Agora Todo aquele restante Que está lá 90% Daquilo lá É pato furado História E apontar História Em apoio do mundo Criaram Igrejas E governos Para impor O capricho Para a culpa E do medo Na humanidade Simples assim E do medo